O Roblox está prestes a falir por causa do seu catálogo Literalmente temos novos dominos nesse catálogo Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Burgs oriboy, isso é o Zestroy, mano E galera, no vídeo de hoje aqui eu quero basicamente falar com vocês, velho Sobre sim, os limiteds que existem dentro do Roblox, cara E que sim, o Roblox pode literalmente falir, cara Sim, literalmente falir, cara Vocês acreditam nisso que é perigoso o Roblox falir? Eu vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, deixa aquele like do vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo novo que eu posto aqui, beleza? Bom, pra você que não entendeu muito bem o que eu falei no início É praticamente o seguinte, velho Recentemente, né, velho, a gente tem visto muitos do GC Criando Dominos, criando Valkyria, criando cópias de limited, cara E sim, isso querendo ou não, abaixa e muito o preço do limited original Ou não, às vezes aumenta, né, cara? Sei lá, o pessoal é meio louco às vezes Mas sim, agora você deve estar fazendo a seguinte pergunta Me extrai Por que eu vou pagar um milhão de Robux no negócio Se eu posso literalmente pagar sem Robux ali, cara? Sim, você tem Robux e quer pagar mais barato Então sim, você pode comprar ali a cópia mais duvidosa do mundo E, velho, eu acho que sim, isso daí faz cair sim o preço dos negócios aqui limited do Roblox E eu vi um comentário lá no vídeo e falei Caraca, velho, verdade, né? Mano, eu preciso falar mais sobre isso aqui, né, velho? Porque sim, galera Tão lançando cada vez mais e mais Dominos nesse catálogo, cara Isso aqui já virou bagunça, cara Isso aqui já pode, mano, já pode falar assim É bagunça completamente bagunça, cara Vou mostrar pra vocês, vou explicar tudo certinho o que tá acontecendo, velho Olha a minha tela aqui, galera Basicamente, vocês podem ver meu Twitter aqui Eu tô nessa página chamada Pique o GC, beleza? Essa página aqui geralmente posta umas coisas duvidosas E também posta algumas coisas que é interessante a gente saber Por exemplo aqui, os criadores do GC Que foram quicados no programa, né? Simplesmente removido Temos o Márcio Vinícius, temos o Chesburger E o que disse e Ezequiel Mano, esses caras aqui acabou sendo removido do programa Porque ele fala aqui, né? Que eles tiveram uma big wave Como é que eu posso explicar? Uma grande onda, né? De item deletado, cara Meu Deus do céu E teve mais itens ainda deletado hoje, velho Então pra vocês verem, né? O Roblox tá assim deletando e banindo essa galera Que tá fazendo coisa errada aí no GC, tá? Temos também aqui embaixo, velho Olha isso aqui, mano Literalmente ele postou 10 horas atrás O cara, mano, postou um Dominus no catálogo, tá? O grupo aqui chama Inspect o GC Vamos ver se a gente acaba encontrando esse grupo aqui, ó Inspect, ó Inspect o GC, velho Vamos ver se eu acho esse grupo aqui, galera, ó Aqui, ó, vamos pesquisar aqui no grupo Beleza, ó, achei aqui Vamos vir aqui em Store, velho Vamos dar uma olhada Olha só, velho Fala que não tá vendendo nada Vamos então usar nossas mães aqui pra ver se tá aqui Opa, olha só, galera Não é que tem algumas coisas aqui mesmo de Mano, olha isso aqui Isso aqui tudo tava à venda, galera Ele agora acabou colocando tudo off sale, né? E retirou também tudo a textura Mas isso aqui tudo é cópia de Limited, tá, galera? Isso aqui é cópia de Clockwork Isso aqui é cópia daquela estrelinha que fica na cabeça Caraca, mano O cara copiou um tantão de Limited, galera Meu Deus do céu, velho E às vezes, tá, galera O dono desses grupos aqui Cria pra eles mesmo utilizarem essas coisas, tá? No caso aqui a gente pode ver que tem uma alt aqui Como dono do grupo, tá? Então é por isso que o Roblox vai lançar um negócio lá de prêmio dia 15 E aí sim, esses negócios acabam de uma vez por todas Porque, ó, essa alt aqui já não tem prêmio Então já vai perder aqueles itens lá, cara E eu acho que o Roblox acabou banindo, tá, galera? Aqueles itens lá que a gente acabou vendo aqui, tá? Pelo menos eu não encontrei essas coisas aqui Só se tiver muito, mas muito bem escondido Ou o Roblox já deu ban nesse cara aqui E deletou todos os itens que ele postou, beleza? Bom, descendo aqui nós temos mais outro item aqui, mano Olha só, velho Foi postado pelo Voyage aqui da velha Foi postado pelo Noob Hack Bros Olha só o nome do cara, tá? E basicamente, né, ele acabou, né, dando upload, né Numa cópia aqui de um limited que existe no Roblox faz tempo Custava 14 mil Robux Chamado Horror Movie Reject, velho E tá aqui, né Aqui, o Slump Movie Costume O cara até copiou aqui o movie, né, velho A gente pode ver Cara, que negócio louco Os caras até der upload em outro também, cara Vamos tentar achar esse grupo Apesar que esse Voyage vai ser um pouco mais difícil de achar Vamos pesquisar, então, pelo nome aqui da pessoinha, ó Vamos ver aqui, ó, achamos aqui a pessoinha A skin bem bonita, por sinal Ó, vamos ver Será que ele tá aqui no Voyage ainda, cara? Ou será que ele já saiu, cara? Olha, galera Eu acho... Mano, parece que ele já saiu, hein, cara? Ó, aqui, ó Voyage Deve ser esse grupo aqui O mais duvidoso do mundo Vamos ver Deve estar até aqui na loja Meu Deus, o que é isso aqui, cara? Olha aqui o que o cara me posta aqui também, cara Tá, eu acho que ele já deve ter deixado off sale Ou ele vai postar como limited, ó Tá aqui Mano, olha aqui Tá aqui, ó Umas cópias aí baratas Daquele item lá E sim, esse aqui virou limited Será que virou limited gra... Uxi Por que eu adicionei no carrinho? Eu não queria adicionar no carrinho, não Tá bom o jogo Mas eu não quero adicionar no carrinho, não, cara Remove esse trem aqui Tá Aparentemente ele custava 5 anos Robux E você podia... Ah, você podia... Você tinha que entrar Lá no jogo Pra comprar esse negócio aqui Só 32 pessoas Compraram isso, tá? É bom Enfim, né, velho Pra vocês verem aí A galera ainda compra os negócios disso E, mano, é literalmente A textura do Roblox Só que acabaram mudando algumas coisas, tá? O cara ainda não tomou ban Pelo menos pelo que eu sei Ele ainda tá ativo aí, beleza? O dono do grupo, né Voyage Vamos ver se é uma conta alt Ou não, né, cara? O nome do grupo é até estranho aqui, né Pra frente Ó, um tal de XQC Ó, parece que não é conta alt não E tem prêmio, hein, cara Olha só que doido Acho que os caras realmente Quis meter o louco Ou eles acham que é algum meme Sei lá o que das contas, velho Que negócio absurdo isso daí, velho Vamos continuar aqui, mano Vamos ver o que mais que nós temos Temos também aqui, ó O mesmo cara O mesmo cara aqui, mano Acabou dando upload no Voyage também O Space Lord, né Só que ele deu uma modificada aqui, né Mudou a textura aqui Pra ter um disfarce, né E tá aqui o item dele E tá aqui o do Roblox, né, mano Do Roblox aqui Meio que um smoke da vida Do Mortal Kombat E esse aqui é um Reptile, cara Meu Deus, velho Os caras é maluco, tá, galera? Os caras é literalmente maluco, velho Ó, e aqui descendo um pouco mais pra baixo, mano Isso aqui tudo, ó Dez horas atrás, cara Um cara chamado TatDude Aqui, 2315, velho Deve ser conta nova, galera Mano, muita gente, velho Muito GC mesmo É engranado por essas pessoas Que nada fala Ah, posta um dominos ali pra mim Eu te pago bem O cara vai lá Te paga E depois você perde seu GC Pra sempre Porque sua conta é banida, velho Que negócio absurdo isso aqui, tá? Bom, enfim Mas aqui nós temos Três novos dominos no catálogo E pra gente achar eles É muito simples Clica aqui em marketplace, beleza? Clicando aqui A gente vem aqui em todos os itens, beleza? Pesquisa aqui, ó Dominos Vocês viram que já apareceu até um dominos ali duvidoso Mas vocês pesquisam dominos E vem recentemente criado Pronto A gente já vai estar encontrando Os três novos dominos aqui, tá? Me estranho Isso aí não tem nada a ver com dominos do Roblox, cara Será que vai ser banido? Sim E vai, mano Eu acredito fortemente que vai sim, tá? Peraí, o que é isso aqui, mano? Ah, tá Foi dado update por um outro cara Mas quem criou foi esse cara aqui, mano Meu Deus Esse cara tem um GC Que? Como que esse cara aqui criou o item, mano? Que negócio louco, velho O que esses caras fizeram aqui? Tá Esse aqui é realmente o criador oficial, né, mano? O cara que deu upload no item Mas como que tá Esse criador aqui, velho? Mano, não Isso aqui é impossível, galera Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver a mesh desse negócio aqui, galera Não, tá Beleza Tá do tete dude Mano, por que que a extensão tá pegando Esse negócio aqui, velho? Que doideira, mano Já pensaram Já pensou se os caras conseguem bugar esse sistema? Cara, isso aqui ia ser bizarro, tá, mano? Enfim Mas tá aí o dominos pra vocês verem Tá 70 Robux Eu chuto que sim, mano Essa estranha aqui é sim deletada Principalmente porque tem dominos O nome, tá? Então, velho Não sei se vale muito a pena Ficar comprando esse tipo de dominos Porque, velho O Roblox, ele funciona como? Galera Muita gente fala Ah, me estranho Meu dominos até hoje não foi banido Me estranho Meu dominos até hoje também não foi banido Me estranho Meu dominos foi banido Eu perdi meus Robux Já era Sim, cara Porque o que que acontece? Se a gente vem aqui nos acessórios mais vendidos Aqui, ó Aqui, ó Na verdade já tá aqui Esse dominos aqui, por exemplo Ele foi criado há 13 dias, né? Aqui, ó Basicamente 13 dias Não deu um mês ainda O que que esse Roblox faz? Ele espera dar um mês aqui, mais ou menos Ou perto de um mês E ele vai ver tudo que se parece com o Dom Tudo que se parece com o Valkyria E vai banir todas as cópias Principalmente essa aqui que tá vendendo Ele vai lá e vai banir tudo E aí, simplesmente você que tinha isso Vai ter um item content do Ented no seu inventário E a pessoa que postou Vai tá perdendo o seu UGC, cara Olha só que negócio louco, tá? E sim, isso daí é verdade, tá, mano? Vocês podem ver isso daí Vocês podem fazer até o teste, beleza? É o prazo exatamente de um mês aqui Pro Roblox tá banindo esse item aqui, beleza? Muita gente fala Ah, Mistra, aí tá aí mais de uma semana Vai ficar pra sempre Não O Roblox faz isso em um mês certinho, cara Bateu aqui 31 dias Eles vão lá e vão acabar banindo Ou removendo esses dominos aqui do catálogo, tá, velho? Então fica esperto Fica vendo aí Pra ver se é mentira ou não, cara Isso aí é bizarro Uma coisa que eu já vi acontecer E muito, tá, galera? Continuando aqui, cara Olha só Mais uma vez aqui, ó Dessa vez aqui O Kavorps Esse cara aqui tá dando upload Em várias coisas aí duvidosas, hein, cara? Dark Forge Games, né? O nome ali do grupo Vamos pesquisar o nome do Meliante E vamos tentar achar Ele deu upload aqui Numa cópia do Golden King Of The Night, cara Meu Deus do céu, velho Tá, vamos pesquisar o nome do malandrinho aqui Esse cara aqui, mano Ele tá dando upload Em muita coisa errada Ele comprou prêmio à toa Porque ele vai sim Ser retirado aí Do programa UGC, cara Que, mano Esse cara é maluco, né? Galera Pelo amor de Deus Ó Dark Forge Games Tá aqui, cara Olha só Meu Deus Os cara deixaram até o Discord Eu já acho que ele funciona, tá? Mano, eu não sei o porquê Que o Roblox não deletou ainda Esse negócio aqui, tá? Eu realmente fico impressionado Por que que ainda existe esse cara aqui, tá? Que ainda cria esses negócios Eu acho que ele funciona o seguinte, né? Como esse cara aqui Ele acabou deixando tudo contente Deleted Mas, tipo, não removeu nada Ou talvez desapareceu no catálogo Ó, esse aqui já foi Mano, criado há dois meses aqui, tá? Então, velho Esse aqui tem poucas chances de ser banido Mas também não dá pra você comprar, né? Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Então, eu acho que vai ficar aí pra sempre Já agora, outros dominos aqui Que eu tinha Esse aqui, mano Eu acho que, infelizmente, já era, né? Olha só Esse aqui realmente Já não existe mais nada, né? Vamos ver se o cara foi banido aqui, ó Esse GC Eu não sei se ele foi banido, né, cara? É, ok Ele fala que é developer Ele não falou que é o GC Talvez ele realmente Tenha perdido o seu GC, cara Que negócio absurdo, velho Olha só, mano Pra vocês verem O que que acontece E a questão de tempo Desse aqui também Ser banido, velho Que negócio absurdo Uma coisa dessa Vamos continuar aqui, ó Vamos ver Tem mais coisa Aquele mesmo cara Deu upload em mais um aqui, velho Só que dessa vez É o de Adurit, cara Meu Deus do céu, velho Será que tem mais coisa? Tem outro Meu Deus, cara Que negócio louco A galera não para, né? Mas esse aqui Não é exatamente O item do Roblox O cara só literalmente Tentou fazer igual Por que que ele já não pegou O do Roblox, não é mesmo? Esse tal Desuvent aqui Deu upload aqui, né? Num Dark Knight Helmet, né, velho Que negócio absurdo, velho Meu Deus do céu Tem esse outro aqui também Que, sei lá, mano O cara deu um... Ok, velho Nem sabia que existia Admin Baniers Of Michet Que negócio doido, velho Mas tá aí Também deram upload nisso Olha só Olha só O GC barra Star Creator Deu upload aí No negocinho aqui Nossa, velho Olha isso aqui, cara O cara literalmente, velho Nossa, isso aqui vai ser muito banido, velho Nossa, tranquilo Porque o que que acontece? Isso aqui é literalmente Essa partezinha aqui do Dominus O Roblox vê isso aqui Já era também, tá, galera? Me estranho Mas nem é o Dominus Sim, é como se fosse O capuz do Dominus pra trás, né? Isso aí é bizarro Mas sim O Roblox também Bane esse tipo de coisa Caraca, o cara ainda é Star Creator, velho Meu Deus do céu, velho E tá lá Tem também aqui Um novo Dominus Chamado upload fail 2, cara Meu Deus do céu, velho O cara literalmente Deu upload em 2 aqui, né, cara E é um Dominus Sei lá, velho Um Dominus de água, talvez, né? Que é um tridente Aqui as Sei lá Ostras Não sei, velho É um Dominus bonito Eu falaria que eu teria um Dominus esse Porque realmente é um Dominus bonito, cara Ó, e aqui Aqui a gente já tem A Super Happy Face Que também Já foi de Beleleu, tá, mano? Aqui também já é 8 de janeiro, cara Mas pra vocês verem O tanto de coisa Que aparece nesse catálogo aqui É brincadeira, tá, galera? Se a gente vem aqui em acessórios, né Atualizados recentemente Eu acredito que não vai ter tanto assim, né, cara? Eu espero, né Pelo menos não ter Nenhum Dominus aqui Nenhum Valkyrie Eu espero encontrar Só itens normais E bem legais, né, cara? É realmente Só itens legais Bem normais Nada demais assim Que você fala Meu Deus, é um Dominus Isso aqui é uma Valkyria Ou se tiver ali Passou E eu não percebi, cara Eu espero realmente Não ter passado por nenhum E ter analisado todos Credo, velho Tem um negócio aqui Que me dá medo, cara Meu Deus do céu, velho A galera faz cada item de terror aqui Que realmente Me deixa muito Mas muito impressionado, velho Mas tá aí Nossa, achei que já era Alguma coisa aquilo ali Mas né Aqui já tem um Dominus Aqui já tem um Dominus Aqui eu acabei de encontrar É essa coisa, mano Essa coisa que tá virando o catálogo E tem mais coisa, tá? Tem um Dominus Rude aqui também Tem esse New Year Dominus aqui, cara Olha isso aqui, mano Isso aqui é literalmente um Dominus de Ano Novo Que não foi banido E já foi postado há 26 dias Quer ver? Quando esse negócio aqui Acabar chegando nos 30 dias lá da vida dele Você vai ver se vai ser detetado ou não, tá, galera? Nossa, tá bugado isso aqui, mano Ó O cara nem Mano, será que o cara fez assim? Não, ele não fez assim não Ó, porque ó Mano O cara não soube nem fazer, galera Meu Deus do céu, velho Por que o cara fez isso aqui, mano? Pelo amor de Deus Olha o tanto que já existe aqui, cara Hum Só lembrando, tá, galera Tem uns que dura bastante, tá, velho Tipo assim Esse aqui tá 25 dias É o que eu falei Na hora que chegar a 30 e o Roblox Vê, mano Já era, tá, galera? Ah, mas mistura aí Existe esse aqui de Natal Que já faz faz Que já faz dois meses que tá Aí é uma boa pergunta O porquê que o Roblox Deixou esse Dominus aí, tá? Isso daí eu não sei o porquê Talvez o cara tem contato ali com a de mim Não sei o que das contas, cara Ou então O Roblox tava muito bonzinho nessa época, né, velho Pode ser Ah, não Eu sei o porquê, tá, galera Porque basicamente o Roblox tava de férias, tá? Então quando o Roblox tá de férias aí Praticamente ele não banha nada Talvez agora Seja banido, né? Eu não sei, velho Talvez Não sei, mano Pode ser também que o cara tenha Contato com alguém lá dentro do Roblox, tá, mano Existe muita coisa aí, tá, galera Tudo isso daí por trás Ou esse cara aqui Realmente só deu muito Mas muita sorte Daquele Dominus dele Não ser banido, tá? Isso aqui é uma coisa Que pode sim acontecer Mas também Tem coisa que literalmente Pode ser deletada Dentro do Roblox, tá? Então por isso que eu falo Fique esperto Com os itens que você compra, beleza? Mas enfim, né, galera No entanto O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu realmente queria explicar pra vocês O que que tá acontecendo nesse catálogo E sim, velho Isso aí, mano Pode acabar falhando o Roblox alguma hora Porque literalmente Hoje em dia, né, mano? Quem que vai comprar um Dominus original, cara? O cara tem muito Robux, beleza O cara vai lá e compra Mas quem não tem Provavelmente o cara só vai ficar lá Falando, ah Deixa esses Dominus aí, cara Eu pesquei esses negócios absurdos Vamos comprar ali Os pirata Que é bem melhor, não é mesmo? E bom, sim Antes que vocês perguntem Ah, Mistra, mas os preços do Dominus Tá subindo só cada vez mais Eu acho que eles estão fazendo isso Justamente talvez por ser o original, né? De todos lá Do próprio Roblox Pode ser por causa disso Mas ninguém mais compra, tá, galera? Não é um mercado Igual antigamente Que sim Ele girava, galera Agora hoje em dia Parece que tá parado, né, velho? Parece que literalmente parou ali Ou deve ter alguém Que ainda compra Ou faz trade Pelo menos, né, velho? Eu espero realmente Que o mercado de trade Ainda funcione, né, velho? Porque, mano Já pensou quem mexer com o trade Hoje em dia, velho? Que negócio zoado que deve ser, velho? Por exemplo O cara quer dar trade num Dominus Tudo bem É um Dominus original Porque a pessoa vai aceitar Mas mesmo assim O cara vai lá Aceita trade lá O cara fala Ué, mas eu tenho esse Dominus Mas já tem no catálogo Eu não quero isso, não Eu quero outro item Aí sim É uma coisa muito Mas muito triste, velho Vamos ver daqui pra frente Como é que vai ser, tá, galera? Muito obrigado pra você Que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui E tchau Tchau